Música Qual é galerinha? Beleza? Hoje a gente vai fazer meio que quase uma review desse lápis aqui Da MAPD, a gente vai testar ele em um desenho Eu nunca testei esse lápis de Go E só pra informar eu já fiz o desenho e tal Enfim, nunca testei, eu fiz um desenho rápido Bem simplesão Só pra vocês terem uma noção de como vai ser, como vai funcionar o lápis Se vocês quiserem que em um próximo vídeo eu faça uma palheta de cores desse lápis de Go Só vai me pedir que eu vou fazer, vou explicar como usa e tudo mais Aqui eu só vou dizer o que eu achei interessante no lápis Os pontos positivos e negativos E enfim, assistam o vídeo pra acompanhar, tamo junto Aliás, esse vídeo aqui é em parceria com o Instagram Aliás, com o blog do Instagram Então se vocês quiserem saber mais, clica no link do meu Instagram Na descrição E passa lá pra saber a collab que eu tô fazendo com os carinha lá no Instagram Tamo junto Como de costume eu já iniciei o desenho fazendo aquela lineart topzona Eu preferi não passar pra outra folha porque eu tava muito sem tempo e eu precisava entregar esse desenho Por conta de collab Ou seja, fiz aquela lineart basicona, nas pressas mesmo Sem medo de errar Porque tinha que entregar nas pressas Então, primeiro de tudo foi aquela lineart basicona Já pra início eu vou falar os pontos positivos desse lápis Ele é muito fácil de apontar Muito fácil mesmo É um dos pontos positivos que eu achei necessário comentar aqui com vocês É porque ele é muito fácil de apontar Ele também tem uma resistência ótima Ou seja, é muito difícil da ponta quebrar É muito difícil, mesmo você forçando o lápis É muito difícil da ponta quebrar Só que o negócio é que Cara, mas pra que eu vou forçar a ponta? Preciso passar várias camadas no desenho Justamente por isso, cara Não é necessário forçar tanto o lápis Mesmo que fosse Não quebre a ponta Ele é muito fácil de se utilizar Ele é muito simples Então, pra misturar cores Ele também é muito bom Principalmente pra quando tem aquela cor chapadona, entendeu? Esse lápis é muito bom pra cores chapadas Ele não fica com aquelas bolinhas brancas Não mancha a folha Então, é algo Um ponto positivo, na verdade E ele é muito fácil de misturar as cores Então eu recomendo demais esse lápis por conta disso Porque ele é muito fácil de misturar as cores Esse lápis tem um apoio incrivelmente bom Ou seja, ele é muito confortável de se pegar O que me deixou muito feliz foi o verde desse lápis Que não me decepcionou nenhum dos dois verdes Porque só veio dois verdes Como eu já disse, é uma caixa de 12 cores Não me decepcionou Muito pelo contrário Me deixou muito feliz E por conta da mistura desse lápis E por conta da forma de passar Achei muito bom Você pode passar o dedo por cima Porque vai dar pra puxar um pouco da cera do lápis E agora vamos falar dos pontos negativos O problema desse lápis é porque não tem branco E soltar um pouco de cera Então isso pra mim é chato Chato pra caramba quando solta muita cera Só que eu posso me aproveitar disso E você também pode se aproveitar Dessa cera que ele solta Você pode puxar pra poder Tentar, digamos que fazer uma mistura de cores Por exemplo Isso é muito bom pros lápis E como eu já disse Ele é muito bom pra cor chapada Vocês podem perceber por conta desse laranja aí Algo que eu quero compartilhar com vocês É que eu fiquei preocupado Da ponta acabar rápido E... Acaba Mas varia de pessoa pra pessoa Então é normal Pra você que já teve experiência com esse lápis Compartilha aí comigo O que você achou dele Mano, por incrível que pareça Eu tinha uma moldura guardada Aí eu lembrei Antes de postar o vídeo É lógico Quando eu tava editando Aí o que que eu vi? Aí o que que eu pensei? Véi Moldura de A3 Aí o que que eu fiz? Coloquei ó Não, velho Ficou muito bonitinho Ó Ó Na moral, velho Tá muito bonitinho Então se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com algum amigo Porque vai me fortalecer demais Demais mesmo É Muito obrigado por assistir Tamo junto E é nóis Não, velho Ficou muito a ver Ficou muito a ver É nóis Ficou muito a ver É nóis Ficou muito a ver